Boa tarde, senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras aqui, quem está falando é Milton Cardoso, mais uma vez, sobre uma faceta da reforma da Previdência que pretendo falar hoje. O que vem acontecendo está quase na fase final para que se votem e com grande perspectiva de aprovar essa monstruosidade, essa lei que desmorona completamente a Previdência Social no Brasil. Pelos últimos acontecimentos, pode mexer, pode mudar, pode tirar vários pontos que se pareciam importantes e agora já não é mais importante. Por quê? Qual a diferença? Por que o Bolsonaro está abrindo a mão e deixando para que o Congresso faça as modificações que ele não quer saber, ele não está interessado, ele acredita no Congresso? Será que não tem algo de estranho aí? Será que não tem algo de estranho? Eu vou falar exatamente a única coisa que ele quer que passe agora, que ele quer que passe. Antes de mais nada, eu vou contar uma historinha. Era uma vez um senhor difícil de convencer, honesto e assim por diante, porém muito pobre. E apareceu aí o diabo com promessas e deu três opções para ele. Se ele cumprisse uma das três opções, ele se tornaria o homem mais rico da face da Terra. Então, o diabo fez. Você briga com a sua mulher, separa dela. Dá uma mó surra no seu melhor amigo. E a terceira opção, aqui está, toma essa garrafa de vinho. Então, ele vendo aquela opção que se parecia bem mais fácil, tomou uma garrafa de vinho, voltou para casa, bateu na mulher, separou da mulher, foi, bateu no amigo, deu uma mó surra no amigo. Então, assim se assemelha esse barulho, esse movimento maléfico que está ocorrendo no Brasil no propósito de aprovar a reforma da Previdência ou simplesmente desmantelar completamente, que, na verdade, é isso, porque o patrão já não paga mais, o empregado já não tem a carteira assinada, já não tem direitos de trabalho, vai trabalhar temporariamente, está, a maioria, um terço dos empregados, tem mais de dois anos que não trabalha, desde o governo Dilma, que já, no fim do governo Dilma, perdeu o emprego e nunca mais conseguiu trabalhar. Então, quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Então, o que acontece é que a reforma da Previdência, como está prevista aí, quase ninguém vai conseguir, vai pagar do seu próprio bolso, e, quando se aposentar, vai ter um montante aí. Porém, não vai se classificar facilmente para a aposentadoria. Então, se não classificar para a aposentadoria, não vai mexer no dinheiro depositado. Ou vai cair simplesmente, chegar na idade de aposentar, 65 anos, mas eles querem 70, é isso? 70 anos. E vai faltar, vai faltar o tempo que deveria ter trabalhado, que, na verdade, o ser humano brasileiro, o cidadão, trabalhou, mas estava fora, estava fora de, não estava depositando, não estava participando para que estivesse lá, não estava depositando, na caderneta de poupança, que é isso que vai ser a reforma da Previdência. Mas, ultimamente, inclusive há pouco, ouvi o Bolsonaro falar que não importa, que o Congresso está fazendo as modificações necessárias. Estão fazendo as modificações e ele, tudo bem, tudo bem, está em harmonia com o Congresso. E o Maia também está de acordo. E a Justiça também está de acordo. E o Moro e todos esses ministros estão de acordo. E uma parte dos fanáticos que votaram no Bolsonaro estão de acordo. Sem saber, sem saber que mais importante, a única coisa que ele quer, é como se fosse a garrafa de vinho para o povo, se embriagar. É a retirada da Previdência Social da Constituição de 88. Essa retirada permite que qualquer outra modificação maléfica, porque não espere modificação benéfica, qualquer modificação maléfica pode ser feita com o mínimo de votos, a metade dos votos e mais um. Então facilitará muito. Não precisará de 308 votos, se não me engano, agora, porque está vinculada, está... É parte da Constituição Federal. E que deve ser respeitada. Então, eles vão simplesmente embriagar o povo, que é a retirada da Previdência Social da Constituição de 88. E outra coisa, todas as outras modificações serão feitas em silêncio, talvez com votos secretos. Vão fazer artimanhas, talvez um outro Cunha, ou mesmo o Maia, que foi o candidato à presidência do Congresso, do presidente, não é do nosso, não é da oposição. Não é do maior partido no Congresso, não é. É da Previdência, do PFL antigo, do pessoal da motosserra aí do Pará, e assim por diante. do agronegócio. Então, essa retirada, outro governo vai ter grande dificuldade, se, porventura, o povo acordar, porque não acorda facilmente. Porque ninguém vai precisar dessa aposentadoria, o jovem que está aí começando, e está contando com o primeiro emprego, o que vai acontecer, que não vai. Não vai. Esse dinheiro não vem para investimentos, na padaria da esquina, onde o seu filho pode ser padeiro. Não vem para aí. Não vem para o supermercado. Eles vão automatizar tudo. Aqui já, hoje, tem o maior espetáculo no supermercado aqui. Tudo automatizado agora. Eles podem fazer tudo automatizado. Você passa com o carrinho completo, e tudo será digitalizado aí no cachê. Então, o que acontece? Retira, depois faz capitalização ao gosto, e a pedido dos banqueiros. Faz o tempo, tudo separadinho, tudo na calada da noite. E você não terá mais nada o que fazer. Mais nada o que fazer. O partido da oposição, o nosso partido, os nossos partidos, da oposição, vão simplesmente falar discursos bonitos, vão gritar e reclamar, até ficar roucos. E não vão conseguir, porque passou a cabeça, que é a retirada da Previdência Social da Constituição de 88. Vamos acordar, brasileiro. Não adianta, eu sei. Eu estou falando aqui, muitas pessoas acham, e a maioria, eu sei que eu tenho grande prejuízo aqui para comunicar, porque acham que eu sou pessimista. mas é simplesmente sendo realista. Porque pouco há a fazer depois que entrar essa famigerada reforma da Previdência. Porque o povo vai ser enfraquecido, sem direitos, que isso começou aí, já retirada brusca e cruel dos direitos dos trabalhadores, foi feito pelo Temer, que está aí, numa boa aí, nas mansões. Qual delas? Qual é das mansões? Foi esquecido, ninguém fala nada, está solto. Ele tirou os direitos dos trabalhadores, entregou muito pré-sal e começou a entrega da Petrobras e fez todo tipo, como se ele não fosse um brasileiro, que eu tenho minhas dúvidas. como se ele não fosse um brasileiro. Ele fez todas as malícias, todas alconchavos para entregar a soberania do Brasil. pouco há de se fazer agora. Porque o capital internacional, os investidores, se aproveitam dessa quantidade de desempregados. Esses milhões de desempregados. Todos têm medo. Não falará nem com o parente. Eu. Não falará. Porque tem medo. Vai piorar. Não fala. Fica quieto. Fica... porque isso passa. Mas não passa. Porque quando entrega das riquezas, é como se um ladrão entra na casa e leva. Ele não devolve. Ele não devolve. Quando rouba um carro, ele não devolve o carro. Às vezes, abandona por aí. Mas quando recebe, não serve para nada. Está todo crivado de bala, da polícia, ele mesmo. Atira no rio para esconder. É isso que vai acontecer com o Brasil. Então, uma suposição que tudo no Brasil se corra mal. Mas vai dar uma melhoradinha porque os investidores sabem disso e vão investir de tal maneira a esconder essa calamidade que está acontecendo. Eles têm o controle das ações. Eles têm o controle do petróleo. Eles têm o controle da aviação. da Embraer até território para instalar bases de coisas que eles não podem fazer aqui. Eles fazem lá. Então, outra coisa que é sintoma de que não está sendo feita essa reforma para o povo. Não é. Não é para o povo. Eu não sei por que o povo pobre que está sofrendo aí ainda fica parado aí esperando a pancada. não dá para entender. Porque vocês ouviram falar no seguro-desemprego. Vai ser incluído aí? Se não vão descontar o patrão, não tem dever de depositar nada na conta do empregado. Está completamente livre. É como se fosse um escravo. Ele comprou. agora não precisa nem comprar. O escravo vem à sua porta para receber o salário mais baixo possível porque a fila está longa. Está sendo motivo de comédia isso tudo. Então, aqui tem o seguro-desemprego. Eu estou aqui em um dos estados que rechaçou os sindicatos. então ninguém tem direito. Quando você liga para ver se tem direito já avisam que você não tem direitos. Para você não criar ilusões. Você não tem direitos. Mas você tem direito ao seguro-desemprego porque não é uma ajuda. É que você pagou o seguro. É como se pagasse o seguro de um carro. Bateu, o seguro tem que pagar para você. O seguro-desemprego é assim também. Mas você não paga somente o seu bolso. Por quê? Porque o patrão não pode controlar. Tem que ter uma parte do patrão também. Ele vai pagar para você. Então, se o patrão esconde tudo e não paga a parte dele e faz tudo falsificado ou te promete e não faz o depósito, ele tem que fazer o depósito. Essa é a coisa oficial. Então, se ele não faz o depósito, eles vão perguntar para você quem era seu patrão. você tem que revelar. Se você não sabe detalhes, não sabe o nome, se foi, se era uma, trabalhar com uma pessoa só, uma firma pequena, você vai acabar, você dá umas dicas porque eles têm no computador tudo ali certinho. ok. Então, após isso aí, eles vão entrar em contato com a firma, vão dar uma multa para o cara, vão fazer ele pagar, pagar o atrasado. Ok. Agora, tem, tem outros fatores que realmente tem que, tem que proteger também o patrão de uma certa maneira. porque tem, tem pessoas que põe alguma loucura na cabeça e quer trabalhar três meses e começar a receber, receber o desemprego, assim por diante. Não pode fazer isso. Então, tem punição, lógico, tem investigação, tem tudo. Tem tudo. Não tem direito assim rapidinho também, não. Mas quem tem direito, tem direito e recebe, porque esse seguro-desemprego é o que faz, faz com que a pessoa seja treinada, às vezes, eles dão treinamento para você entrar em outra companhia, ter um computador cheio, uma lista de emprego, se você pode, se pode entrar no computador, se você não tem computador em casa e buscar trabalho ali. Para você receber o auxílio, o seguro-desemprego, você tem que buscar três trabalhos por semana. Se não me engano, três trabalhos por semana. Você tem que ter a carteira, ter uma carta, receber uma carta, papel timbrado lá da companhia, explicando que você foi lá e aplicou e tal, e que não tinha trabalho, está esperando, assim por diante. Se alguém, algum desses aí, que ofereceu um trabalho, que seja acima do salário mínimo, tem que ser acima do salário mínimo e que não seja tão longe de casa também, senão eles vão ter que arrumar um carro para você também. E eles fazem isso, eles fazem isso desde que seja analisado seu caso, se tem família, se tem isso e aquilo. Mas tem que voltar, o desempregado, ele tem que ter sido demitido com responsabilidade, ele tem que ter trabalhado com responsabilidade, não pode ter faltado, ele não pode pedir a demissão, não pode, ele perde os direitos. e o patrão também não vai demitir ele, porque aí ele vai ter que assinar para liberar, o patrão tem que assinar para liberar o seguro-desemprego. não vai fazer as coisas com brincadeira, mas você vai fazer sério. Então esse seguro-desemprego vai fazer com que a pessoa retorne ao trabalho o mais rápido possível, porque ele vai achar, ele tem que reportar aquilo lá semanalmente, toda sexta-feira, reportar, ele tem que buscar trabalho seriamente e tem outra, ele será obrigado a aceitar um trabalho que pague acima do salário mínimo. ou o salário mínimo. Ele tem que aceitar. Então cada vez que um empregador oferecer um trabalho e falar, você está admitido com o salário, está aqui o salário. Não importa se ele ganhava cinco mil, se ele começar a ganhar o salário mínimo, porque não me lembro exatamente, pouca gente ganha o salário mínimo aqui, um pouco abaixo de mil dólares, ele é obrigado a aceitar. Desculpa. Ele é obrigado a aceitar o trabalho. porque se ele não aceitar o trabalho, ele perde o seguro do desemprego. É simples e inteligente. Ele aceita. E uma das maneiras que ele vai se esforçar para conseguir um trabalho melhor, rapidinho, rapidinho, é porque ele não quer aceitar aqueles trabalhos fajutos. Ou que ele não é da área dele, ou se ele é um desenhista, e não quer aceitar um trabalho de braçal, e assim por diante. Mas que vai ser oferecido, mais ou menos, vão ser, vão analisar, se ele é um desenhista, vão tentar conseguir um trabalho na área dele. Tudo vai ser analisado. E no caso, por exemplo, ele perder a oportunidade de cortar o seguro do desemprego, ele pode recorrer também, ele vai na justiça e recorre. Provavelmente perde, porque violou aquelas leis básicas, que é as leis para receber o seguro do desemprego. Mas aí, no futuro, ele vai ter outras vezes, outras oportunidades, direitos, que se ele ficar desempregado, ele pode recorrer outra vez. Tem o prazo certo para aplicar outra vez. Então, o que eu quero com essa... explicação aqui do seguro do desemprego aqui nos Estados Unidos, é que o Brasil, essa discussão aí que tem 508 ou 500 deputados, 512 deputados, eu tenho assistido várias reuniões aí falando sobre a reforma da Previdência e não tocaram no assunto de como vai ser feito como vai ser feito esse seguro do desemprego. Se a pessoa, quando está recebendo o seguro do desemprego, se estão recolhendo a parte, o montante suficiente para que, quando ele, para ser contado para quando ele se aposentar ou se chegar próximo de se classificar para aposentar. uma vez eu quero frisar o seguinte, para quando exige muitos, 35 anos de carência para que ele venha se aposentar, isso é muito perigoso e provavelmente poucas pessoas se classificarão para isso. Por que poucas pessoas? Porque quando a pessoa atinge 50 anos, 55, será muito difícil de conseguir emprego. Na formalidade vai viver. Quer dizer, ele vai conseguir emprego bicos, na informalidade, no próximo do Natal, no Uber, que o Uber também logo desmorona antes dele atingir a idade. Quem é jovem aqui, que está eufórico, mito, 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 não sabe qual é a imbecilidade, por que isso aí, por que essa fervência, é como se fosse numa festa, festa da cerveja, assim, do funk. Isso aí não vai ter bons resultados, porque não faz sentido, não faz sentido. Vai ser simplesmente a aposentadoria, vai ser simplesmente um depósito na poupança. Você já fez alguma poupança até agora? Vai ao banco e veja o saldo. depois você divide, você vai viver 20, 30 anos, você vai dar salário para você. Aí eles vêm com uma resposta pronta aí, que vai ter investimentos. Onde vão investir? Na Odebrecht? Ou numa revista falida aí, na Globo ou em outras aí, que falida. Os acionistas, os grandes, que são donos, são filhos do dono, herdeiro, neto, eles têm a parte deles. Os outros investidores vão perder, vão perder, porque sabe o que eles fazem? Eles vendem de um para outro, de primo para tio e assim por diante. Eles vão vendendo e você vai os acionistas de fora, os coitados aí, que não sabem investir, perde. Eu já perdi e outros perderam. Aqui tem uma um complemento, existe um complemento. As companhias, as grandes companhias, sempre falam nisso aí, que é para atrair os empregados. Mas não tem lógica também, que você entra, aquele papo do homem da cobra, papo de vendedor, eles falam, você parece se encanta com aquilo. Na verdade, não é nada daquilo. Quando você só vai receber quando você está no fim da vida, a família vai ter problemas para retirar quando a pessoa morre. Então, não é essa fantasia que eles dizem. E essa aposentadoria é complementar. Tem a básica aqui, vinculada com o governo. Não importa se o governo usa uma firma particular para operar tudo isso aí. Para ter uma... Para processar os documentos. Isso aí é viável às vezes. Porque tem uma responsabilidade. ela vai ser... Mas é simplesmente para fazer o processo dos documentos. Não é para pegar o dinheiro. O dinheiro não fica com a firma que administra. No caso do Brasil, seria entregar dinheiro para os bancos e eles investirem no que eles quisessem. Se você aceita o tipo de companhia, se não aceita, se eles são cristãos ou não são, são ateus, se eles vão mandar um satélite para a lua, sei lá, em volta da lua, assim por diante. Você não tem controle, você perde o controle do seu dinheiro. E essas firmas às vezes que se parecem milagrosas, elas caem. Mesmo no campo de medicina, eu investi numa chamada Cryo Medical, perdi tudo. Outra de programa operacional de computadores, perdi também tudo. Você perde. porque eles fazem a maracota, eles retiram tudo em salário. A firma pode estar recebendo, pode ter conseguido um bilhão numa semana de investimento. Você fala, essa companhia vai longe. Mas eles tiram o salário deles, de 10 milhões, aí compra aviões, compra isso, compra aquilo, e depois eles transferem tudo para eles. Eles sabem o que eles podem fazer, geralmente a lei permite dar uma grande folga para esse pessoal, não conseguem investigar. Eles estão longe das câmeras. Muitos, você não sabe nem o nome, principalmente no Brasil, você não sabe o nome de quem, quem é o dono da companhia, quem é diretor, quem, você não sabe. De que país, é o banco, o Banco, o Citibank, é americano, ou é da Arábia Saudita? Você não sabe. Você não sabe, você vai ficar surpreso quando souber. Então, você não tem o controle de investimentos e a companhia pode perder seu dinheiro todo completamente ou pode desviar ou pode abrir outra companhia e ir transferindo o dinheiro. Uma outra companhia que presta serviço para a primeira companhia e aquele serviço é tão caro de tal maneira que eles absorvem. Tem várias, mil e uma maneiras de transferir assim. Então, um dos exemplos, um dos exemplos, você tem uma ideia. a Embraer tem 29 companhias Embraer só aqui no estado da Flórida. Já ouviu falar na Embraer? Uma? Embraer? Tem 29 Embraer aqui no estado da Flórida. Fizeram picadinho. Fizeram picadinho, igual no churrasco de fim de semana. Fizeram picadinho. Tem 29 Embraer. E é assim que eles fazem. Você vai saber onde está seu dinheiro. Está lá nos copos. Seu dinheiro está em um daqueles lá. 29 copos. Você nunca vai acertar onde está seu dinheiro. E vão deixar. Vão desviar. Não todos. Deixa seu montante ali. Quando você completar a idade, você vai lá. Não tem. Você dá um ataque. Morre. Só isso. É simples. Eu estou falando isso aqui só para esclarecer. Eu não tenho assim uma esperança de lutar contra a mídia que está dando todo o apoio. Eu não estou... Não tenho esperança de lutar contra os bullies, os que estão armados agora. Eu não tenho condições. Os ricos, os do agronegócio. Eu não tenho condições. Ninguém tem condições. Meu vídeo vai passar desde duas, três, quatro visualizações. Porque o pobre não pode visualizar que gasta o crédito do telefone. Eu estou somente pondo os pingos no is para que, num futuro, alguém veja e saiba que eu estava certo. Todas essas promessas, essas maracutais que estavam embutidas aí na reforma da Previdência, passando ou retirando da Constituição, eles vão passar, eles vão voltar ponto por ponto. Porque ele já avisou, só passa, ela completa. Sim. Então, mas, completa, no período lá dos quatro anos, ou de um ano, por exemplo, eles vão só tirar de lá para que não exija tantos votos. porque eles sabem que não é difícil conseguir todos os votos, assim. Para ferrar o povo, é difícil. Mas depois que tiram outra da Constituição, aí eles inventam um um cambalacho no dia que não for, vai precisar da metade dos votantes. No dia que faltar aqueles mais proeminentes, aqueles que estão doentes, eles vão fazer a votação imediata lá, o presidente em acordo com o resto dos golpistas, e eles conseguem. Eles passam um zap para todos, todos comparecem. Eles passam, eles passam a reforma da parte ruim, da parte que vai destruir o Brasil, para que mesmo acontecendo um milagre que o Lula saia da cadeia ou que o Haddad se eleja, vai ser difícil governar sem dinheiro, vai ser difícil sem a soberania, vai ser difícil sem o que as benfeitorias que tinha, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ou das escolas, ou dos hospitais, que pararam por esse período de tempo, e que está determinado a ficar parado por 20 anos, porque esse foi a maior paulada que o Temer deu no povo brasileiro. A economia se parou, todos os investimentos, a economia também para, tudo para, tudo para, o governo tem que investir, agora, um dos, todos os economistas falam aí, sabe, o Milton Cardoso, ele não entende a economia, eu vou falar que não, mas tem a economia Tupiniquim, que é aquela que o Lula entende, tem que investir ou tem que imprimir dinheiro, agora, tem um ponto aí, tem um ponto aí de imprimir dinheiro como os Estados Unidos, ele quer comprar Petrobras completa, eles imprimem o dinheiro, tem um filme aí explicando, tem um documentário longuíssimo, são várias horas explicando como que é feito, como que é feito a impressão de dinheiro, mas somente o país que tem a soberania, 100%, pode fazer isso, tem que ter a soberania, tem que ter o controle de tudo, do petróleo, da economia, aí você pode imprimir o dinheiro, investir, por exemplo, infraestrutura, casas, hospitais, essas coisas assim, que você sabe que está fazendo aquilo tudo baratinho, está fazendo aquilo como se fosse um mutirão com o povo todo envolvido ali, trabalhando mais barato, mais tudo, está fazendo uma coisa que vai durar por muitos e muitos anos, que você não vai perder, não vai fracionar tudo, porque você não está dando dinheiro para o pessoal comprar luxo, para ir para Miami, para vir para Miami e comprar, e gastar, e caviar, e tudo isso, porque você se esvaia no minuto, termina lá na privada, tem que investir, no caso da impressão do dinheiro, para que esse dinheiro não se transforme em moeda podre, tem que investir em coisas duráveis, que vai durar séculos, como as igrejas que os templários fizeram, que até hoje existe, não pode fazer uma coisa temporária, mas aí que está o ponto, quando conseguir a privatização, não se poderá fazer isso, e os Correios, será um outro vídeo, dos Correios eu fiz um vídeo e não consegui fazer o upload, teve problemas, eu vou fazer um outro vídeo sobre os Correios, dê o like, deixe o like, que eu vou fazer o upload para o YouTube, e faça a sobrescrição também no canal, compartilhe para um, dois, três, três mil amigos, porque é das views que vive o ativista do YouTube, não é de nada, você não precisa mandar dinheiro, não tem como mandar por enquanto, mas só o like já me beneficia, faz com que o meu vídeo seja indicado, seja passado para frente, que não seja bloqueado, porque esses, os outros blogueiros, eles têm um pessoal grande, 50 pessoas trabalhando, equipes enormes, e tem aqueles blogueiros que vêm e verificam, os que estão começando, os que têm uma palavra, ou tem alguma coisa lógica que pode atrapalhar eles, eles bloqueiam, eles simplesmente bloqueiam, eles têm jeito de bloquear num, num, num piscar de olho, então isso faz atraso por semana, por mês, os meus vídeos, eles bloqueiam, depois, quando eles analisam, é que eles liberam, mas aí fica fora do tempo, talvez depois que passar essa monstruosidade da reforma da Previdência. Uma boa tarde. Uma boa tarde.